Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo recebendo skin nova. Eu tô gostando muito de mostrar pra vocês as skins raras que eu tenho comprado recentemente. E olha, essa daqui eu prometo, é a última skin rara que eu vou comprar nesse ano de 2023. Chegando já aí na reta final do ano e a última mudança que eu vou fazer é essa, galera. Bom, antes de revelar esse itemzinho que acabou de chegar, eu fiz algumas mudanças recentemente. Então, a gente pegou essa Kingsnake 0.07 com pattern especial, sem desgaste nenhum. Como a luva coringa que eu vou utilizar aí durante o ano inteiro praticamente, combando com qualquer faca. E eu peguei uma legítima Vice Flawless, sem desgaste, perfeita, pattern perfeito, flow de super baixo. E acabei vendendo a minha outra por aproximadamente vinte e poucos mil reais. Só que essa daqui, cara, no momento certo do mercado, na mão certa, do condicionador certo, pode chegar a valer setenta mil reais. Esse daqui é um pattern raro, mesmo que a Valve faça algum update aí e remova algumas coisas de algumas skins, o brilho de umas, né? As cores de outras, aumente o desgaste de algumas skins ou não. Então, essa daqui é uma luva que no CSGO, ela já era perfeita e ela continua perfeita no CS2, depois de todas as atualizações. Então, essa Vice aqui é a minha luva Endgame do CS, cara. Eu escolhi ela. E pra combar perfeitamente com essa luva, porque aquela outra overprint que eu tava esses dias atrás, eu acabei de mandar embora e a faca que vai chegar agora combinaria com ela. Vocês vão entender porquê. Vamos que vamos. Peguei uma faca que apareceu do nada pra mim. Eu já vou explicar o que que tem de mais nela, mas se liga só. A nova faca do pai. Essa é uma Karambit Gema Doppler fez de um rara. Karambit Diamond Jam perfeita. Um dos melhores patterns do mundo. Já já vou explicar pra vocês porquê. E bom, vamos lá. Qual é que é a história dessa faca, né? Eu e as facas raras e malucas. Bom, o negócio é o seguinte, alguns dias atrás eu comprei essa Karambit Gema Doppler e ao pesquisar um pouco mais sobre ela, porque eu tinha achado ela muito bonita, eu descobri que esse Pattern 852 entrava em uma categoria aqui de um guia recém-criado, né? Depois que o CS2 foi lançado, no ranking aqui de Tier 2 Diamond Gems. Agora, entrando um pouco mais em detalhes aqui, o que que é esse Tier 3, Tier 2, Tier 1, que esses caras aí, criadores do guia, determinaram, né? Eles determinaram que, tipo assim, 31 patterns, de todos os mil patterns dessa Karambit Gema Doppler entrariam no Tier 1, com 5 sendo os melhores, com mais quantidade de azul, tá? O Tier 2 seriam facas que não são 100% azuis nessa skin, Karambit Gema Doppler Phase 1. São skins que tem 5% de verde, 95% mais ou menos desse azul. E o Tier 3 já seria um pouco pior ainda, ou com mais verde, ou com manchas roxas aí na faca, enfim, não tem tanto azul, tá ligado? E bom, esses caras estão malucos ou não? E eu vou chegar numa conclusão aqui que, não, eles não estão malucos, tá? Tem, por exemplo, um guia respeitadíssimo na Steam desde 2019, esse daqui é o guia que caracteriza as Crimson Kimonos em Tier Lists. Então, a gente tem Tier 1, que são as famosas Max Head, que eu já falei várias vezes no canal, Tier 2, são 20 patterns com quase Max Head, que tem um overpay gigantesco, graças a esse guia, principalmente, a gente sabe, né, do que é o quê. Aí tem Tier 3, Tier 4, até o Tier 5, é um guia muito complexo. Eu já usei esse guia pra vender uma que eu tinha, que era Tier 2, e pra comprar a minha antiga Max Head 458 Tier 1. Se não fosse esse guia, eu não teria chegado num resultado tão perfeito, inclusive, esse guia antigamente eram três patterns top 1, os caras acrescentaram um depois. Então, ele foi atualizado ao longo dos anos, né, em 2021 recebeu uma adição aí de um pattern que tá entre os top 4. Resumindo, olhando esse guia daqui, alguns anos, eu acho que isso daqui pode ser interessante. Eu já quero entrar logo no comecinho dessa onda, por isso eu consegui uma faca que tá entre os 5 melhores patterns. Reparem aqui, ó, os top 5 patterns tem 217, 606, 540, 707, 404. Então, essa antiga minha, eu já nem quero muito essa faca, ela tem um overpay por ter essa quantidade de azul, mas reparem o pattern da nova faca. 606. Consegui pegar um desses 5 melhores patterns que, na teoria, a faca é 100% azul. É quase como se fosse uma raridade a mais dentro das phase 1. Quase como se fosse uma safira das phase 1, tá ligado? Agora, vocês podem estar pensando, ah, Luguin, você é maluco, essa faca não vai ter overpay nenhum. Eu tentei encontrar uma faca à venda com todos esses patterns aqui do Tier 1, e não existe nenhuma que tá num valor de mercado normal. Todas têm um overpay perto de 100%. Essas aqui, do melhores 5 patterns, não existem. Não existem a venda, não acha a venda. Eu não vou entrar em detalhes como eu consegui, não foi tão simples assim, e eu não paguei o preço de mercado, eu dei um overpay, mas é aquilo que eu disse, na mão do colecionador certo, um item raro pode valer ainda mais. Esse é o caso. E, bom, vamos entender aqui o que eu comprei, porque eu tava com o CF, mas agora essa faca. E eu evitei de olhar ela, entendeu? Eu evitei, deixei lá, porque eu falei, mano, vou viajar, quando eu chegar de viagem e a faca liberar, eu vou testar. Vamos testar ela agora. Ó, vamos lá, mano. Não sei exatamente o que esperar, eu não sei exatamente se vai ficar bom esse combo, difícil de ficar ruim. Tome. Vamos ver embaixo da luz. Nossa! Mano, não, na real, essa faca, ela é muito legal, velho. Ela é no CS2, ela é muito bacana. Quando tá parada assim, nossa! Irmão, isso daqui ficou sensacional. Eu não sei o que a Valve aprontou pra mexer tanto assim nas Dopplers e nas Gamma Dopplers, mas isso daqui ficou sensacional. E eu realmente, agora que eu comprei, né, mano? Agora eu realmente espero, com todas as minhas forças, que continue desse jeito. Porque tá muito legal esse kit. E é óbvio, é um kit muito exclusivo, precisa de uma certa pesquisa pra conseguir encontrar uma faca dessa com um bom pattern disponível pra você conseguir comprar. Mas eu achei, mano, incrível. E realmente, tem que ser o pattern certo. Vou mostrar um outro pattern aleatório aqui, por exemplo. Sei lá, literalmente, se a gente pegar uma outra faca aqui, mano, que tipo assim, não tem um pattern bom, mano. Olha, realmente, ela fica verde, tá ligado? Um pattern aleatório, assim, ela vai ter ou verde na ponta da faca, ou perto ali de onde você segura. Tem uns patterns que vão ter mais roxo também, não é muito azul, vai ter muito roxo na ponta da faca. A real é que, tipo assim, pra mim, a faca não pode ter verde pra combinar com o meu kit. Ela tinha que ser 100% azul pra eu querer realmente ficar com ela num longo prazo. E eu acho que essa faca aqui entregou isso, tá ligado? Uma faca diferente, uma faca brilhante, uma faca que é Gema Doppler e, ao mesmo tempo, parece uma Blue Jay, cara. Eu não entendi nada que a Valve fez. Preço dessa faca. Bom, não sabe se é o certo, qual que vai ser o preço final de mercado. Tem uma faca anunciada com o pattern da Bieda Buff por 10 mil dólares. É a única que tá anunciada com esses cinco melhores patterns aí. Então, óbvio que é um preço meio surreal. Não acho que ela, no momento, vale tanto assim. Mas, com certeza, a gente vai ter um overpay. Porque há muito tempo, no mundo das Dopplers, já tinha, por exemplo, um grande overpay aí em facas Phase 2 com o máximo de pink possível. Elas eram chamadas e são chamadas ainda Max Pink. Então, essa daqui seria basicamente o Max Blue do Gema Doppler. Assim como também tem a Phase 4 das Doppler, que sempre foram consideradas aí Max Blue, as fake safiras. E no mundo das Gema Dopplers, tinha as Phase 3 com Max Cian, né? Que são as Cian Beats, como essa daqui que a gente tá vendo. Então, esse termo aí, Diamond Gen, eu acredito que pode pegar. E por mais que pareça bobeira, outras fases já tinham também alguns patterns que tinham o máximo da cor desejada. Eu só sei que esse kit tá sensacional. Eu não quero nem saber de valor. Isso daqui eu não vendo, nem vem atrás. Essa faquinha aqui é pra coleção. Eu achei irado. Esse kit aqui, a Vice com essa faca, mano. Muito foda. E essa era a novidade. Queria compartilhar com vocês aqui essa nova aquisição porque eu curti entrar aí nesse mundo um pouco agora, recentemente. E o meu inventário tá praticamente do jeito que eu queria que ele ficasse, tá ligado? Então, em breve, vocês descobrirem o valor total dessas skins. Quanto que tá custando o inventário aí, fechando o ano. mas eu já vou adiantando pra vocês, cara. Tem muita grana aqui. Vai ser difícil alguém me bater. Irmão, tipo assim, na 387, na 577, na 661. Tem muita grana dessas três skins. Então, o resto tá aí só pra somar. Tá aí pra ser itens de colacerador, itens bonitos, pra realmente complementarem as outras skins, né? As skins Blue Jams. mas o valor tá ali nos três itens que eu acabei de passar pra vocês e é inegável o valor deles. A gente descobre em breve onde que está o meu inventário no ranking dos maiores inventários do Brasil. Continue acompanhando aquela série que tá muito legal. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.